Saia outra vez Em nosso último episódio, deixamos Faísca e Fumaça na cadeia depois de uma tentativa fracassada de sair sem a permissão do diretor Mas o que será que eles vão aprontar agora? Será esse um plano de fuga? Logo, logo vamos descobrir O que é que eles vão aprontar? Túnel à frente, fechar todas as janelas Túnel à frente De onde vocês vieram, hein? Cadê as passagens? Passagens? Ah, as passagens Você não está com as passagens? Não, você que está com as passagens Passagens! Passagens! Cadê as passagens? Ah, aqui estão! Até que enfim, assim que eu gosto Epa! Cadê as suas passagens de viagem, hein? Ah, seus danadinhos! Tem absoluta razão, amigo Claro! Ninguém pode viajar sem passagens É uma regra! Só está cumprindo com o dever dele E quem? E que rapaz mais gentil, hein? Desculpe, moça Por acaso, viu dois corvos por aí, hein? Ah, seus espertinhos! Estão pensando que vão me enganar, é? Ah, não voltem mais! Não voltem mais! Ah, não voltem mais! Para uma dupla de personagens alucinados Sabe para onde eles foram? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É claro, eles foram por ali Mas eles podem ter ido também por ali Ou por ali também Ou então por outro lado, sabe? É assim pra ser Ai! Olha aqui, amigão Não pode ficar desbilhotando nas camas Mas é... É contra as regras, entende? Mas é... É, ele tem razão Não pode fazer isso Ah, nada como fazer uma viagem de trem Eu peguei um trem uma vez Mas me fizeram voltar O serviço aqui está se aprimorando Costuma ser ruim Mas agora está um horror Você também não está nada bem Mas agora está se aprimorando Aplausos 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 Aplausos